Música Mais de 50 mil pessoas devem participar da festa da virada do ano na gameleira em Rio Branco. Segundo a organização do evento, a queima de fogos vai durar 15 minutos. Uma mega estrutura está sendo montada pelo governo do estado para garantir um dos maiores e melhores reveiões da cidade de Rio Branco. Esta é a sétima edição do Réveillon da Gameleira, que foi totalmente aprovado pela população. E para a nossa felicidade, é o maior evento do estado hoje de concentração de público, em um só dia. Ali, em torno de duas horas as pessoas se concentram aqui. E esse ano, ano após ano, o governo vem tentando melhorar essa festa, porque em respeito às pessoas, e já virou uma tradição. O Papai Noel ainda está aqui na Gameleira, mas a expectativa agora é para a grande virada. O Réveillon, que já é tradicional de acontecer aqui neste ponto turístico. Segundo a coordenação, serão pelo menos 15 minutos de queima de fogos. Estão sendo aguardadas aqui mais de 50 mil pessoas. E para fazer a segurança, a polícia militar disponibilizou 200 homens. Por uma questão de segurança e para montar a estrutura da queima de fogos, a ponte será interditada às 18 horas do dia 30. O governo irá garantir estacionamento nas duas margens da Avenida Getúlio Vargas. A festa do Réveillon deve durar até uma hora da manhã do dia 1º de janeiro. A festa do Réveillon deve durar até uma hora da manhã do dia 30. Legenda Adriana Zanotto